Fala pessoal, Felipe da Universidade do Empreendedor Digital aqui. Nesse canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital, ganhar uma renda extra ou transformar da internet o teu trabalho em tempo integral. E para você que já conhece a gente, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não segue o nosso Instagram, dá uma olhadinha lá no conteúdo, arroba o empreendedor digital. O conteúdo que eu coloco lá é completamente diferente do conteúdo aqui do YouTube. Lá eu interajo com o pessoal, respondo as dúvidas, coloco uns stories. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E se você puder dar uma forcinha, deixa aquele like aqui nesse vídeo, coloca o teu comentário sobre o que você acha, porque isso me ajuda bastante a mostrar esse vídeo para mais pessoas que querem ganhar dinheiro na internet. Vou falar para vocês hoje sobre o mercado livre, como é que você pode ganhar dinheiro todo dia com o mercado livre sem ter estoque próprio. Pode ganhar aí a partir de R$30,00. E aproveitando, se você quiser participar do dia 5 ao dia 8 de abril, às 20 horas aqui no YouTube, nós vamos fazer um workshop gratuito só de mercado livre. Se você quiser se inscrever, entra no Telegram no primeiro link da descrição. Então vamos lá. Eu trabalho com o mercado livre desde 2003 e ele tem muitas estratégias que a gente pode utilizar para ganhar dinheiro todos os dias sem você ter estoque próprio. Então eu vou mostrar para você uma das estratégias que eu utilizo, além de trabalhar com estoque próprio, porque eu gosto bastante de trabalhar com estoque próprio. Mas nesse caso, se você tem pouco capital para iniciar o teu negócio, você usa essa estratégia trabalhando fracionado. Não é dropshipping, tá? Só para deixar bem claro. Mas você consegue começar sem nada e, aos poucos, ir aumentando aí o teu portfólio e ganhar dinheiro todos os dias no mercado livre. Vem comigo para a tela do computador. É só como é possível a gente encontrar produtos que vendem no mercado livre, mesmo você começando sem estoque nenhum, utilizando plataformas que a gente já usa no dia a dia, tá? Então aqui nós vamos utilizar a Shopee, o AliExpress e a Magalu. A gente pode procurar os produtos aqui na oferta do dia. Então na Shopee aqui a gente tem uma Smart TV Box. Ela já está no Brasil. Ela está custando R$144. Olha por quanto que ela é vendida no mercado livre. A média dela é com 16 GB internacional, ok? Isso aqui não está nem no Brasil. Ela está sendo vendida por R$232. Então eu sempre gosto de trabalhar, como eu falei para vocês, com uma margem de preço intermediária. Não gosto nem de jogar o preço mais alto, nem o mínimo. Não gosto de canibalizar preço no mercado livre. Olha o quanto que a gente consegue lucrar sem ter estoque dessa TV Box aqui. Preço médio R$232,00, é um produto de informática. Nós vamos tirar mais 16% de comissão do mercado livre, R$194. Aí nós vamos pagar o frete grátis aí, mais ou menos uns R$20,00. E vamos subtrair o R$144,00 que nós vamos pagar lá na Shopee, que lá também nós vamos comprar com frete grátis. Você vai ter um lucro aí de R$30,00 investindo R$144,00. Ok? Isso aí seria em torno de 20%. Aí nós temos aqui esse outro produtinho. O AirDots 2 da Xiaomi ainda vende super bem. AliExpress, R$66,13 com mais R$6,00 de frete no Brasil. Esse produtinho aqui, R$169,00 no mercado livre. Então, mesmo cálculo lá. Está a informática. A média para esses anúncios sem juros aqui é 16%. R$169,00 menos R$16,00. Ok? R$141,00. Vamos tirar mais ou menos uns R$20,00 também de frete, que esse produto está no full com frete grátis. R$121,00 menos R$72,00. R$50,00 aí. Então, esse aí já quase dobra o teu lucro. É uma excelente opção. E aí nós temos um outro produto aqui na Magalu. A Magalu é legal porque sempre nas ofertas do dia ela tem algum produto todo dia que vai te dar alguma margem. Aqui nós temos esse Samsung Galaxy A71. Essa oferta é válida para o dia que você procurar nessa aba aqui. Pode ser que você procurando no dia de amanhã já não vai ter. Então, está R$1.799,00. Esse mesmo produto no mercado livre R$2,99,00. R$2,99,00 menos R$16,00 para celular. Menos R$20,00 também. Menos R$1.799,00. R$112,00 de lucro. Então, aqui eu fiz uma busca bem rápida para mostrar para vocês como é possível a gente encontrar produtos, mesmo que você não tenha estoque, para você colocar na tua loja do mercado livre. Bom, pessoal, estratégia super simples de fazer. Vocês viram ali que você pode fazer isso com as plataformas aqui do Brasil mesmo. Eu mostrei para vocês a estratégia utilizando a Shopee e a Magalu com estoque no Brasil e também uma estratégia utilizando o AliExpress. Lembrando que se você for trabalhar com o AliExpress, não se esqueça que você tem o tempo de logística do produto. Então, você tem que se programar para fazer compras sempre sequenciais para você estar recebendo produtos toda semana. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe esses vídeos, isso me ajuda bastante e não se esquece de se inscrever no nosso workshop em abril. Muito obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima.